E aí Nesse site que eu já nem sei mais mexer, porque ela tá muito low profile, gente Eu brinquei de viver mais e postar menos e eu nunca mais aparei Se deixar eu esqueço até assim, é do meu Instagram, precisa aparecer Também não sei onde é que eu tô vivendo mais também, postando menos Porque nem vivendo eu tô, tô aqui deitada Sofá, fazendo bosta nenhuma Por isso que eu não tô postando também, não tô fazendo nada de interessante, vou falar o quê? É que também eu tô dando uma procrastinada bacana, né? Que eu tenho um monte de coisa pra fazer A incrível vida da pessoa que tem várias coisas pra fazer e não faz nada Nada, ela fica assim, ó Ela finge que ela não tem nenhum compromisso Ela só fica deitada e espera desde o céu pra fazer as coisas pra mim Preciso fazer meu cabelo, preciso fazer minha sobrancelha, preciso fazer meu bulso A única coisa que eu não preciso fazer, acho que é a unha A única coisa que tá em dia é só a unha Porque de resto eu preciso me refazer Preciso me reiniciar pra poder dar certo hoje Porque o bom é que agora eu posso usar aquela grande desculpa, magnífica Desculpa de que eu não posso lavar o cabelo Porque eu vou pra academia, né? Então não compensa a gente fazer todo o ritual da lavagem, da hidratação, da secagem E depois ir pra academia suar Então não dá, prefiro lavar no salão E sim, eu comecei a academia na segunda-feira Já tô indo desde segunda-feira, mas sem compromisso nenhum Não vem colocar pressão em cima de mim não Porque também eu tô indo só mesmo assim Ah, tô fazendo nada, vou pra academia pra gastar umas energias E é isso aí, também não postei Porque também toda vez que eu posto, aí o meu direct é assim, ó Ninguém manda uma mensagem tipo Nossa, que legal, parabéns, continue Não, não tem esse tipo de mensagem A mensagem que chega, ah é, não dou um mês Ai, tá indo, que milagre Já me estressei também Que eu tô nos dias bacanas lá, que as garotas ficam Toda vez eu também, eu só apareço aqui no show que eu não tô de TPM, né? Parece que eu venho pra brigar com vocês Mas é essa energia aqui que a gente gosta, gente É isso aí Agora eu vou botar minha roupinha de academia e vou lá Tô achando que meu grau aumentou Porque o óculos já não tá mais satisfazendo minhas dificuldades de visão Preciso fazer um exame novo E se eu fizer, meu olho vai ficar maior do que ele já fica com o óculos Ele aumenta bastante, né? Bacana Eu tava com medo de acordar hoje E ser dia 32 de agosto, mulher Porque esse mês eu vou te contar uma história, viu? Ainda bem que acabou Agora chegou o meu mês, chegou o meu momento, ó É dois Né, galera? Toda semana a mesma coisa Ela se repete toda vez a tal da segunda-feira Pra atazanar a nossa vida Achei meu óculos, que eu tinha perdido E coloquei meu piercing também Que também perdi, né? Dá pra ver que eu perco tudo Não, gente, no mês de agosto, assim Eu só não perdi mesmo minha dignidade Porque onde foi piercing, óculos Perdi até meu carro Meu carro foi guinchado Mas enfim, o mês já foi embora Glória, glória Setembro, coisa boa Comecei a ler esse livro aqui Vocês tão vendo que eu tô muito intelectual, né? Colocou óculos, a garota fica assim Ninguém segura As cinco linguagens do amor É o seguinte O cara que escreveu Tá escuro, né? Vou já acender a luz O cara que escreveu Ele falou que toda pessoa Tem a sua linguagem do amor Só que aí eu peguei o livro pra ler Realmente, muito legal o assunto As cinco linguagens Só que eu me identifico um pouco com todas, vai Mas não 100% com uma só Então eu tô numa grande dúvida Num grande questionário comigo mesma Porque será que eu não tenho, então? Ou será que eu sou todas e uma só? Ou será que o cara vai ter que escrever A sexta linguagem do amor Pra ver se eu me identifico 100% com uma Gente, eu realmente Eu não sei o que eu faço Eu sou um pedaço de pedra Eu sou um gelo Eu sou cinco amores diferentes Temos gravação Já estou pronta Ó o meu look Meu look Estou aqui no camarim do SBT Tô fazendo uma boquinha Que eu não comi nada hoje E é isso aí, galera Aham Lincoln tá aqui também Ainda não dormiu Vamos ver se ele vai aguentar Mas se bem que a gravação vai ser rápida, né Um bundão Um bundão Será mesmo? Olha, gente A minha maleta de coisas De De Coisas que eu preciso usar Na vida Toda vez eu carrego pra tudo que é canto Pra show, pra gravação Aqui tem, ó Desodorante Lenço É Absorvente Unha Aqui tem absorvente É De outro jeito Aí tem cola de unha Tem remédio Tem tudo Ela é preparada Ela é preparada E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto